Olá pessoal, de onde vem a fórmula da transmissão de potência ativa em sistemas elétricos? Vem comigo! Considere um gerador elétrico suprindo uma carga através de uma linha de transmissão de reatância X. No barramento de geração, temos o fasor tensão módulo V1 ângulo θ1 e no barramento da carga módulo V2 ângulo θ2. A diferença θ1 menos θ2 chamamos ângulo de carga, ângulo Δ. A potência ativa P transmitida entre as barras de geração e barra de carga, da barra 1 para a barra 2, é dada pela expressão PV1V2 seno Δ dividido por X. Vamos agora à prova matemática da fórmula da transmissão de potência ativa entre as barras 1 e 2 do sistema elétrico. Em primeiro lugar, iremos calcular a potência aparente transmitida. Basta multiplicar o fasor tensão pelo conjugado da corrente elétrica. Para o cálculo da corrente elétrica, basta subtrair as tensões dos barramentos V1θ1 menos V2θ2 dividir pela impedância, que no caso é a reatância da linha de transmissão X e o ângulo 90 graus. Agora podemos obter o conjugado da corrente elétrica, bastando inverter o sinal dos ângulos dos fasores tensão e da reatância. Voltando então à potência aparente, substituindo o conjugado da corrente elétrica, iremos obter esta expressão, aplicando a propriedade distributiva, obtemos então esta nova expressão, onde θ1 menos θ1 é igual a zero e θ1 menos θ2, o ângulo de carga. Observe que já temos então na fórmula o ângulo de carga. Simplificando, obteremos S igual V1² menos V1V2, ângulo Δ, dividido pela reatância X, argumento menos 90 graus. Vamos então eliminar este argumento, menos 90 graus, do denominador. Basta multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, um argumento, 90 graus. Obteremos então esta expressão S, V1², argumento 90, menos V1V2, argumento Δ mais 90, dividido pela reatância X. Observe que o ângulo da reatância já foi eliminado. Precisamos então aplicar a transformação polar retangular, onde o fasor V ângulo θ pode ser convertido para V cosθ mais J, V senθ. Obtemos então esta expressão, aplicando algumas propriedades matemáticas, isolando parte real e imaginária. Obtemos então a expressão matemática para a potência aparente, onde a potência ativa é a parte real, V1V2 senθ, dividido por X, e a parte imaginária é a potência reativa transmitida, que é o quadrado de V1 menos V1V2 cosθ, dividido pela reatância da linha de transmissão. Dessa forma então provamos a transmissão de potência ativa entre barramentos 1 e 2 do sistema de potência. Podemos a partir desta fórmula tirarmos algumas conclusões. Para aumentar a potência transmitida, podemos reduzir a impedância da linha de transmissão ou então aumentarmos o ângulo Δ. Como fazemos isso? Para reduzir a reatância indutiva da linha de transmissão, podemos inserir capacitores de série, onde então haverá uma maior capacidade de transmissão de potência, maior estabilidade do sistema e redução da distância elétrica entre as barras 1 e 2. Outra forma é aumentar o ângulo Δ, através da injeção de potência, do aumento da geração conectada no barramento 1. Essas são algumas das estratégias para se aumentar a potência transmitida entre barramentos. Espero que esses conhecimentos tenham-lhe sido úteis. Um forte abraço e bons estudos!